Eu fiz mais de 10 mil reais nos últimos dias com uma estratégia que eu vou te ensinar agora. Esse é um conteúdo no mundo das criptomoedas, então já curte e segue meu perfil para o algo íntimo mandar mais conteúdo para você. Vem comigo! A estratégia consiste em você investir em projetos extremamente novos antes de entrar nas principais corretoras via corretora descentralizada. Traduzindo, você vai comprar uma criptomoeda nova que não está nas principais corretoras. Segue um exemplo, a Astro subiu mais de 460%. A primeira coisa que você precisa ter é uma carteira. Vou te mostrar como você vai fazer isso agora. Vamos utilizar nesse vídeo a MetaMask. Basta entrar no site e fazer o download. Ela vai aparecer para você como uma extensão no Google, igual está aparecendo a minha aqui. Depois você vai precisar configurar aqui a MetaMask para a Binance Smart Chain. É bem rápido para fazer isso, tem vários tutoriais aqui no Google. Vai aparecer mais ou menos aqui para você. Você precisa configurar a sua carteira nessa rede para você poder operar na PancakeSwap, que é uma corretora descentralizada. Esse é o site, você vai conectar a sua carteira aqui em cima. Seleciona a MetaMask. Pronto, está conectado aqui em cima. Agora você vai precisar da moeda BNB na sua carteira. Isso você consegue comprar na principal corretora. Inclusive tem o link aqui na minha bio. Depois que você comprar, você vai precisar sacar para a sua carteira, que vai ser o endereço aqui. Esse endereço você encontra diretamente na carteira, clicando nela aqui em cima e copiando esse link aqui. Cola o endereço aqui, confirma que vai para a rede da Binance Smart Chain, BEP20, e coloca a quantidade que você quer enviar. Feito isso, você vai ter BNB na sua carteira, que vai servir como moeda de troca. Essa moeda você vai trocar por um projeto novo, igual o Astro. Como que você negocia? Vem ver. Você vai entrar aqui nesse site e vai copiar esse endereço aqui, que é o endereço do contrato. Clica aqui para copiar. Volta na PancakeSwap, vai colocar para selecionar a moeda e vai colocar o contrato aqui. Ele vai identificar que é o Astro, você clica. Agora você pode trocar BNB por Astro. Caso você tenha investido e a moeda subiu muito, o que você vai fazer para colocar esse lucro no bolso? Você vai fazer o processo inverso, que você consegue basicamente clicando nessa setinha aqui. Você vai trocar agora Astro por BNB. Comprando bons projetos no início, a chance de ganhar muito dinheiro é bem maior, porque as pessoas ainda nem sabem como investir. Presta atenção no tamanho desse tutorial, mas você vai estar na frente. Você vai conseguir investir e multiplicar o seu capital. Eu sempre compartilho os projetos que eu estou investindo aqui no meu canal do Telegram. Se você não faz parte, para de vacilar e entra lá no canal. Para mais conteúdos como esse, basta você me seguir aqui no Instagram. Te vejo lá. Um abraço!